Um consórcio entre prefeituras e ematérios de três municípios do Alto Uruguai está mudando uma situação recorrente no campo. Estradas intransitáveis. Até aí, nenhuma novidade, não é? É que ele vai além das vias públicas. O projeto foi chamado da Porteira para Dentro e recupera os acessos de escoamento da produção que existem dentro das propriedades rurais. Eu e Aldir Marins fomos até as cidades de Sagrada Família, Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões para retratar esse exemplo bem sucedido de cooperação entre poder público e agricultores familiares. Acompanhe. Desde outubro de 2011, o que era algo como um sonho distante para agricultores familiares da região de Carazinho, no noroeste gaúcho, se aproxima da realidade. Estradas e acessos às propriedades que permitem e agilizam o escoamento da produção de leite. Principal atividade econômica e significativa fonte de ICMS para os municípios daqui. É o que mais necessita. É ter um bom acesso para não preocupar, não perder leite por falta de transporte, do trânsito. Através do consórcio firmado entre a E-Matéria e as prefeituras deste e de mais dois municípios vizinhos, todos os acessos dentro da pequena propriedade rural são encascalhados. Montes de lascas de pedras são espalhados e compactados por máquinas pertencentes aos três municípios. Tudo com acompanhamento permanente dos escritórios de extensão rural de cada uma das cidades. Nós estamos trabalhando a melhoria da infraestrutura das propriedades, mas buscando alicerçar o agricultor nessa infraestrutura de potencializar a sua produção da propriedade. O caminhão de leite da prefeitura de Sagrada Família agora vai porteira adentro nesta propriedade, sem obstáculos, e segue de frente até o destino. A coleta do leite é produzido pelas 14 vacas do plantel da família de Sadi Garafini, feita três vezes por semana. Antes das obras, se tinha que andar para trás, a fim de dar jeito no resultado das ordenhas diárias, faça chuva, sol, feriado ou fim de semana. Qual a maior dificuldade que o senhor tinha aqui, para entrar na propriedade? Olha, desde fazer a volta. Eu tinha que entrar de frente e sair da renda para poder fazer a volta. Agora, com mais espaço, fica bem melhor. Para essa tua escolha de trabalhar com o leite aqui na propriedade do teu sogro, o que trouxe de melhoria esse projeto da Emater e das prefeituras? Eu acho que foi uma ótima ideia, porque vai ficar melhor para o caminhão do leite passar, porque daí fica melhor até no carregamento da silagem, que daí a gente carrega de carrinho de mão. Daí a estrada vai ficar melhor, vai ficar muito bom. O motorista leva hoje não mais do que seis ou sete minutos para percorrer os 220 metros da entrada até a sala do resfriador, coletar o leite e sair da propriedade a caminho de uma cooperativa para comercialização. Até antes do início das obras pelo consórcio, em outubro, Eloy precisava de pelo menos 15 minutos para esse serviço. E economia de tempo no transporte da produção leiteira é garantia de qualidade do alimento e de redução de perdas. O principal é quando chovia. Chovesse, nós ficava praticamente ilhado. Eu estava ali e não tinha como sair. O carro não saía, né? Só puxado por outra máquina mais pesada. O que o senhor diria, qual é a importância desse projeto aqui para o senhor hoje? Ah, é muito importante. Isso aí dá uma importância enorme, porque dá mais presença na propriedade, dá facilidade para a gente trabalhar, né? O plano elaborado pelo consórcio foi chamado Projeto da Porteira para Dentro. Fazem parte, nesta primeira etapa de execução, além de Sagrada Família, os municípios Lajeado do Bugre e São Pedro das Missões. Todos limítrofes um do outro e a cerca de 350 quilômetros de Porto Alegre, a capital gaúcha. Os extensionistas da EMATER de cada cidade fazem toda a assessoria técnica junto aos agricultores. Através disso, nós melhoramos a qualidade de vida do agricultor e sua família e também nós buscamos a melhoria da qualidade do leite, da produção de leite, né? Visando o aumento da renda para as famílias e também o bem-estar da família e do próprio plantel de animais da propriedade, né? Esse é um dos objetivos iniciais. E também nós estamos dizendo para esse agricultor, você pode ficar no meio rural, que o poder público está contigo, dando as condições para você ficar e ser um produtor de alimento e cada vez produzir mais. Com os prefeitos, ficou a tarefa de reunirem para uso comum o maquinário disponível, agilizando as obras e favorecendo a carência de máquinas de um ou outro município. Conseguiram assim formar um significativo parque consorciado. Cinco patrolas, três pás carregadeiras, quatro retroescavadeiras, sete caminhões caçamba e um britador. O cascalho vem das cascalheiras municipais, todas licenciadas pela FEPAM. São 40 cargas de cascalho por propriedade, em média, ou cerca de 400 toneladas. O município tem de bom, o outro está copiando. E o que tem que melhorar num, os outros estão ajudando a melhorar. Então, eu acho que é assim que funciona. Em Sagrada Família, a terra do agricultor e torcedor colorado, Sadi Garafini, tem mais de 600 propriedades rurais, numa população de quase 2.600 habitantes. Em Lagiado do Bugre, são mais de 2.480 moradores, passando de 560 a um número de famílias agricultoras. E São Pedro das Missões possui 435 estabelecimentos rurais e um total de 1.880 habitantes. O prefeito de Lagiado do Bugre é do PDT e os demais, do PT. Independentemente de partido político, nós somos, acima de tudo, uma família. E essa família está organizada para prestar serviço para a nossa comunidade. Sem esse consórcio, seria possível fazer esse trabalho nas propriedades aqui do município? Dizer que não seria possível seria ingênuo da minha parte, mas seria mais difícil. Através da união, faz a força. Então, nós não estamos pensando só no crescimento do município de Lagiado do Bugre, e sim no crescimento de todos os municípios da região que vão fazer parte do nosso consórcio aqui da região do Alto Uruguai, uma das regiões mais pobres do Rio Grande do Sul. O melhoramento dos acessos de pequenas propriedades rurais, como nesta outra em Lagiado do Bugre, não tem custo algum para as famílias atendidas pelo consórcio. A contrapartida do agricultor pelo serviço público prestado é produzir alimentos para o povo gaúcho e o resto do Brasil, e para programas como o da alimentação escolar. O agricultor entra com a parceria de trabalho na propriedade, e com certeza com isso, na produção, gera ICM, que vai gerar a riqueza para os municípios, gera a riqueza para o produtor rural, primeiro, para a sobrevivência, geração de emprego e renda na propriedade, e com isso a produção vem aumentando, e através do ICM é o recurso que nós vamos sobreviver. E claro, não são apenas as famílias agricultoras, os municípios e os consumidores que ganham com melhores caminhos para a produção. O encascalhamento dos acessos à sala de ordenha beneficia não só o agricultor, o produtor, mas também os animais. E o Pedro vai explicar isso direitinho para a gente, né Pedro? Quais são os benefícios que essa ação traz para o animal? Além de nós trabalharmos o bem-estar do animal, que é o acesso no entorno aqui da sala de ordenha, onde o animal entra, que será ordenhado, nós trabalhamos a qualidade do leite. Um animal que chega, vem da sua pastagem, e chega na espera, digamos assim, que aqui seria o local de espera para ser ordenhado, e se fosse um atolador, ele se estressa, fica um animal estressado. Além dele levar para dentro da sala de ordenha, e ir lá com toda a sujeira, coliformes, que vai diminuir a qualidade do leite, ele fica um animal estressado. E durante a ordenha, o animal quando ele vem para ser ordenhado, ele se prepara. Ele tem aquele momento que é em torno de 5 minutos, que ele vem para liberar o leite para a ordenha. Se ele não tiver um ambiente tranquilo, um ambiente onde ele se sinta bem, e a gente fala do bem-estar do animal, ele não vai liberar esse leite para a ordenha. Então a gente trabalha o bem-estar do animal, que ele venha e fique nesse ambiente tranquilo, e no momento da ordenha, ele chega também de um modo tranquilo, e libera o leite que o agricultor vai fazer na ordenha. E isso, então, além dele aumentar a produção de leite, aumenta também a qualidade do leite que esse animal está colocando, liberando na hora da ordenha. Isso também vai refletir direto numa questão que o produtor hoje tem que pensar bastante, que é a normativa 51, né Pedro? Exato. Quando a gente está fazendo todo esse trabalho, a gente está pensando na instrução normativa 51, onde tem as exigências, que o Ministério já era para ter implantado, mas foi prorrogado, mas que vai entrar em vigor, e que tudo isso conta na questão da qualidade do leite a partir das análises. E se nós não fizéssemos esse trabalho, nós estaríamos comprometendo o leite e a produção das nossas pequenas propriedades de agricultores. Margarete está feliz com os lucros da bovinocultura de leite. Nora de João Amorim de Jesus e Glacir, dedica-se à ordenha junto ao marido. Ficou satisfeita com os novos caminhos, lembrando os tempos sombrios não muito distantes. Eu queria que tu me contasse, assim, como é que é trabalhar com as vacas, né, na ordenha, que já é uma atividade difícil para vocês, né, tendo barro, chuva ainda na propriedade. Ah, é difícil porque a gente, muito barro, desde a roupa já é rouparia do sujo, para a gente trabalhar, e a gente é obrigado a tirar leite, é chuva, vento, chuva, o leite tem que sair das vacas de manhã e de tarde, né. Ali atolava, né, quando a gente passava o uso das vacas, ficavam tudo embarrado, já demorava um tempão para a gente poder lavar tudo, né. Daí agora já diminuiu um pouco o barro. Então vai acelerar o tempo da ordenha também para vocês, vocês vão perder menos tempo ordenhando. É, daí tem, vai mais ligeiro. A primeira etapa do projeto, da porteira para dentro, deve ser concluída até maio de 2012. Numa segunda fase, será feito britagem no entorno das casas e galpões, em 100% das propriedades rurais dos municípios consorciados. Mas três cidades da região devem juntar-se ao grupo. Quanto reflete uma estrada melhor para o produtor de leite, ou para o produtor de grão hoje, para a economia do Rio Grande do Sul, para a economia agrícola do Rio Grande do Sul? Nós não podemos mais falar em desenvolvimento rural, nós não podemos mais falar em aumento de produção rural se nós não der essa infraestrutura básica para o agricultor poder escoar a produção da sua propriedade. É nós fazer essa infraestrutura da porteira para dentro e dizer para ele poder tirar a sua produção de alimento da porteira para fora. Os Camargos são outra família que sabe bem quanto vale esse vai e vem de máquinas dentro da propriedade. Estabelecidos há mais de 30 anos em São Pedro das Missões, trabalham há duas décadas com gado leiteiro. Aqui era um pouco difícil, pelo menos quando dava uns oito dias de chuva, tinha que sair quase de barco. E daí era esse problema, que a gente trabalhou, trabalhou para ver se melhorava. E hoje está chegando uma época histórica. Então a gente vai conseguir melhorar bastante essa atividade. Isso é dia a dia. Não tem feriado, não tem chuva, não tem nada. Todo dia. Uma prova de peso de que o barro pode parar uma lida no campo é esta. O caminhão com 10 toneladas de cascalho quase virou. Afundado no mesmo local por onde passam as vacas, vindas das pastagens para a sala de ordem. Era a consequência de um dia de chuva. Como é que era trabalhar essa parte aqui que está sendo coberta agora, nesse momento, com os cascalhos? Antes, como é que era? Era muito difícil, era muito atolador. O quarto é meio não estava atolado ali junto com as vacas. Era difícil. A senhora também? Eu também. Como é que ficavam as botas? Ficavam enterradas. Tinha vez que a senhora quase não conseguia sair dali. Isso mesmo. E os animais, a senhora sentia também que prejudicava bastante as vacas? Sim. Porta e meia, a senhora redemunhava, portava atrás. O consórcio está atendendo primeiro as propriedades com produção leiteira pela urgência e relevância dessa cultura para os municípios do Médio Alto Uruguai. E, sobretudo, pelo potencial de crescimento para quem vive da agricultura de pequeno porte. Cada hectare destinado ao leite equivale à renda da produção de grãos em até seis hectares. O que você decidiu aumentar, investir mais na produção de leite? Na verdade, por causa da propriedade pequena. E eu, no final do meu pai, sempre dizia siga esse rumo aí. E daí eu fui obrigado a cumprir. E agora temos um bom resultado, na verdade. Então, temos uma porção de animais e ordenhando umas 28 vacas, mais ou menos. e com média de 500 litros por dia, 20 litros por vácuo. Então, queremos chegar um pouco mais ainda. Temos umas 20 novilhas aí na Crescendo, né? E a gente só em três pessoas para lidar. Então, isso é trabalhoso. Mas vale a pena. Se restar dúvidas quanto aos méritos dessas famílias para receberem um serviço gratuito que reúne esferas públicas, a EMATER, que há 56 anos acompanha o homem no campo, ajuda a esclarecer. Se nós estivermos garantindo o alimento aqui na propriedade, o pessoal que está lá na cidade, na zona urbana, ele certamente vai ter o alimento com segurança. Então, eu acho que seria importante a gente ressaltar e destacar isso aí. É um trabalho interno, claro, é dentro da propriedade do produtor, mas nós temos garantido, então, a segurança, não só do produtor, a sustentabilidade da propriedade, como também a sustentabilidade dos nossos pequenos municípios. E o dinheiro para fazer isso é com grande economia, que nós pensamos, eu acho que o prefeito, a gente tem uma passagem que a gente passa no município e nós temos que pensar que nesse momento a gente tem que fazer aquilo que é melhor, gastar e aproveitar o dinheiro naquilo que vai render e que vai dar conforto para a população do seu município. Todo mundo tem que dar apoio, né? Porque a gente está produzindo alimento, né? Então, eu acho que tem que ter gente dessa natureza para fazer isso, né? Cada parte ajuda um pouco, isso vale a pena, né? Porque a gente solito não vai muito longe, né? A expectativa...